Se eu pudesse já estava contigo Te dava um abrigo, um beijo, uma flor Se eu pudesse atravessar pro Pacífico Casava contigo, seja lá onde for Mas eu posso dar um jeitinho Eu pulo uma cerca, te digo quem sou Em matéria de amor tirei dez e carinho Já fiz bons cursinhos, sou um bom professor Lá, lá, já, vem comigo meu amor Lá, lá, já, que eu te digo quem eu sou Lá, lá, já, vem comigo meu amor Lá, lá, já, que eu te digo quem eu sou Como mulher você é a coisa mais linda Dispensa elogio, você dá um show É a cereja do bolo pra todo homem É a poesia que é feita de amor Lá, lá, já, vem comigo meu amor Lá, lá, já, que eu te digo quem eu sou Lá, lá, já, vem comigo meu amor Lá, lá, já, que eu te digo quem eu sou Lá, lá, já, vem comigo meu amor Lá, lá, já, que eu te digo quem eu sou Lá, lá, já, vem comigo meu amor Lá, lá, já, que eu te digo quem eu sou Se eu pudesse já estava contigo Te dava um abrigo, um beijo, uma flor Se eu pudesse atravessar o Pacífico Casava contigo, seja lá onde for Mas eu posso dar um jeitinho Eu pulo uma cerca, te digo quem sou Em matéria de amor, tirei dez e carinho Já fiz bons cursinhos, sou um bom professor Lá, lá, já, vem comigo meu amor Lá, 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 já, que eu te digo quem eu sou Lá, lá, já, vem comigo meu amor Lá, lá, já, que eu te digo quem eu sou Como mulher você é a coisa mais linda Dispensa elogio, você dá um show É a cereja do bolo pra todo homem É a poesia que é feita de amor Lá, lá, já, vem comigo meu amor Lá, lá, já, que eu te digo quem eu sou Lá, lá, já, vem comigo meu amor Lá, lá, já, que eu te digo quem eu sou Lá, lá, já, vem comigo meu amor Lá, lá, já, que eu te digo quem eu sou Lá, lá, já, vem comigo meu amor Lá, lá, já, que eu te digo quem eu sou